Salve, salve galerinha do canal, Matheus Palinha, tô na área mais uma vez. Galera, hoje vim trazer pra vocês um vídeo de drible, cara. Vai ser um vídeo muito bacana aí, aprendi esse drible no Instagram e vi ele lá, peguei, treinei. Vim trazer pra vocês um drible muito diferente, tenho certeza que vocês vão curtir muito aí. Mas antes da gente começar, eu queria falar a respeito do meu curso da Footcrack. Deixei o link aqui na descrição, galera, então clica no link aí, vai lá pra vocês poderem conhecer. São dois cursos e um só, cara, curso de drible, são mais de 10 dribles com 80 formas pra você poder treinar, top pra caramba. E o treinamento técnico, cara, pra aumentar a sua performance no jogo, cara. Então é muito fera, não deixa de clicar nesse link aqui e vem treinar comigo, tá certo? Treinamento tudo online aí, fera demais, fechou? Beleza? Agora, bora pro drible aí, que é muito fera, vamos lá. Galera, então vamos lá. São três passos pra gente poder executar. Primeiro a gente vai fazer sem o salto, beleza? Pra você adquirir a técnica aí, entender o movimento do pé, depois a gente coloca o salto juntos, beleza? Seguinte, o primeiro passo eu vou fazer essa passagem, ó. Piso na bola, trazendo ela pra um lado. Primeiro, segundo voltando e o terceiro, na hora que você volta do segundo, você já bate pra poder fazer o corte. Então seria esses três passos, ó. Um, dois, três. Certo? Então seria um, dois, três. De novo, ó. Um, dois, três. Cortou. Beleza? Mais uma vez, ó. Um, dois, três. Agora vem o detalhe, a gente faz um salto, certo? Esse salto que vai fazer, que vai dificultar e às vezes vai deixar o adversário um pouco indeciso, né? O quê? Você vai saltar no meio aqui, dar uma balançada no ar e acelerar a jogada, né certo? Então é o seguinte, aqui ó. Quando eu faço esse primeiro aqui, ó. Esse primeiro, eu já faço assim, ó. Faço um salto, como se eu estivesse cruzando, né, ó. E aí no mesmo, eu já volto e bato. Então é tudo junto. Então você faz. E acelera. Certo? Então você faz tudo junto. Vamos de novo, ó. Então, ó. Um. É muito rápido. Então você precisa treinar bem esse movimento, pra você poder incrementar esse salto. Tá certo? Então seria, ó. Um, dois, três. Bem rápido. Certo, ó. Ó. E aí você acelera pra sair do adversário. De novo. E aí acelerou e já sai. Beleza? Então o detalhe é o seguinte, é você treinar primeiro. Um, dois, três. Sem o salto. Ó, um, dois, três. Certo? Aí você treina a fazer rápido. Você treina a fazer rápido. Você treina a fazer rápido. Certo? E aí depois você começa a incrementar o salto. E aí você vai fazendo. E aí eu tenho certeza que você vai dominar a técnica do drible. Beleza? Fechou? Tranquilo? Vou fazer uns exemplos aqui. Se liga aí. Top pra caramba. Muito fácil de fazer. Galera, fechamos aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O drible é muito bacana. Muito diferente, né? E tenho certeza que vocês vão gostar muito aí. Treina bastante aí. Eu caí uns tons aqui quando eu estava treinando. Normal, cara. Mas pega firme aí que eu tenho certeza que vocês vão conseguir executar esse drible aí. Fechou? E ó, não deixa de clicar no link aqui embaixo. Link da Footcrack. Vem treinar comigo, cara. Treinamento online aí. Vai te ajudar muito, hein? Dá pra treinar em espacinho reduzido. Igual eu estou fazendo aqui na garagem. Esse vídeo. Então, cara, dá pra treinar facinho aí na garagem também. Fechou? Valeu! Valeu!